Pessoal, eu sou o João Paulo, não tenho plano de saúde. E me disseram que em São Vicente eu encontraria a clínica ideal para atendimento médico em diversas especialidades e exames por um preço justo. Fiz o agendamento da consulta por WhatsApp, apesar de ser possível também por telefone, internet e Facebook. Consegui uma consulta muito rápida. Próxima, por favor. João Paulo. Nunca fui tão bem atendido por um médico e já vou fazer os exames que o médico pediu. Resolvo tudo num só lugar. Já marquei o retorno para quando os resultados dos exames estiverem prontos. Gostei muito. Recomendo. Experimente você também a clínica Doutor Izabina. Doutor Izabina. Doutor Izabina. Doutor Izabina. Doutor Izabina. Doutor Izabina. Obrigado.